Olá, o sucesso no trabalho depende fundamentalmente da sua capacidade de negociação. Você deve escolher se quer ser um briguento ou quer ser uma pessoa bem sucedida, um vitorioso, que é aquele que sabe negociar. E a negociação é um processo que todos nós fazemos durante a vida toda, sempre no trabalho, na vida pessoal, etc. E toda negociação envolve sempre cinco princípios. Esses princípios estarão presentes em todas as negociações. Primeiro é, negociação é feita com pessoas. Segundo, negociação envolve troca. Terceiro, foco. O negociador deve ter foco. Quarto, é entender a lógica dos interlocutores. E quinto, é que toda negociação envolve três mesas ou três ambientes. Se você quer saber mais, acompanhe os nossos próximos vídeos.